Fala, rapaziada! Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Começando esse vídeo com uma pergunta. Você sabe escalar o Atlético, campeão da Sul-Americana? Posso tentar te ajudar. Santos no gol, Jonathan, Thiago Heleno, Léo Pereira e Lodi. Aí eu li o campo de Bruno, Lúcio e Veiga, Marcelo, Nicão e Pablo, um cumpone entrando ali. Você sabe escalar o Atlético, campeão da Copa do Brasil? Vou tentar te ajudar de novo. Santos, Kelvin, Bambu, Léo Pereira e Azevedo. Aí no meio do campo, Wellington, Cittadini e Bruno, Rony, Nicão e Marco Kuhlman. Você sabe escalar o Atlético, vice-campeão da Copa do Brasil, terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, se não me engano, de 2013. Vou tentar puxar na memória aqui, ver se eu consigo. O Everton, Léo, Manuel, Luiz Alberto, que é na esquerda, Pedro Botelho. Aí João Paulo, David Coquinho, Everton, Paulo Baier, Cirino e Ederson. Você sabe escalar o time de 2005, o time de 2004? Você sabe escalar o time de 2001? Todos os anos que eu citei foram grandes anos do Atlético. Anos assim de conquistas, ou de quase conquistas, mas de um futebol bem jogado, de uma torcida satisfeita, de um elenco que tinha uma identidade com o clube. Sabe? Aí eu te faço a pergunta, você sabe escalar o Atlético hoje? Santos, Jonathan, Thiago Heleno, Pedro Henrique e Ávila. Fischer de Christian, Canezinho, Cadu, Nicão e Kaiser. Apesar do autor estar fazendo algumas mudanças nos últimos jogos, algumas obrigadas, outras para dar uma poupada, como foi o Carlos Eduardo contra o Ceará, como foi o Christian contra o Bahia. Mas grandes times têm identidade. Grandes times, o torcedor sabe escalar. Grandes times, o torcedor lembra do goleiro ao ponto esquerdo, sabe? Se você é o torcedor mais raiz aqui do canal, porque ele lembrar de grandes seleções, da década de 70 lá, você vai saber escalar. Do Félix, São Jairzinho, mais 70. Ou o torcedor mais jovem, vai saber escalar. Do Marcos ao Ronaldinho, campeões em 2002. E o Atlético conquistou isso com o Paulo Autori. É um fator muito subjetivo, assim, porque poderia ter uma contatividade no elenco a partir de várias peças, mas não é o caso. O Atlético não tem um elenco tão vasto assim. Muito pelo contrário. O cobertor é curto em várias e várias e várias posições. Mas quando a gente começa a escalar o time na ponta da língua, é que alguma coisa está acontecendo dentro de campo. Esse time ganha uma identidade. Eu falei no vídeo ontem sobre o mérito de todos jogarem juntos ali para fortalecer um sistema defensivo. Porque o sistema defensivo não é feito só pelos jogadores de defesa, é feito por todo mundo. Sei como o sistema ofensivo também é composto pelos laterais, pelos volantes que chegam para finalizar. E sabe qual é o nome desse processo que o Atlético vem passando? Uma pena que é na reta final de temporada. É uma identidade. O Atlético vem construindo uma identidade. A gente sabe muito bem o que esse time é capaz de fazer. A gente sabe muito bem qualidade. A gente sabe muito bem limitações. Antes do jogo contra o Bahia, eu falei, não era assim. Não era tão favoritaço assim. Eu falei isso antes da atletiva também. Falei que era favorita. A tendência era o Atlético ter um bom resultado, mas que o estilo de jogo não daria match. Como eu falei, que daria certo contra o Flamengo, que o time jogaria bem contra o São Paulo. Porque a gente conhece, a gente tem o estilo de jogo bem definido. A gente não está debatendo aqui se o Atlético joga em transição, ou jogo posicional. A gente sabe como o Atlético joga. Não precisa mais ficar debatendo. A gente sabe que o Jonathan é um lateral que vem pelo meio. A gente sabe que o Kialgen vai pelo corredor. A gente sabe que o Abner é um cara que vem tentando chegar no último terço. Sabe? Isso foi uma dúvida ao longo de grande parte da temporada. Quem ia ser o atacante? Quem ia jogar na ponta esquerda? O Nikon era ponta esquerda, era ponta direita, era articulador. Existiam muitos pontos de interrogação, sabe? Eu acho que um dos grandes méritos do trabalho do autor foi exatamente isso. Acabar com muitas perguntas e começar com respostas. O autor respondeu. Você pode gostar ou não gostar da resposta dele. E algumas vezes ele é realmente bem grosso. Mas ele te respondeu. E ele te respondeu com resultados. Ele te respondeu com eficiência. Ele te respondeu com crescimento de jogadores. Você querendo ou não. Você querendo ou não. Você pode achar o Abner o pior lateral esquerdo do mundo. Mas é um dos caras que ele dera. A maioria das estatísticas do Atlético, um dos melhores lateral esquerdos da posição. Isso porque ele teve sequência. Você pode achar o Kainzim péssimo, mas vem sendo útil. Esse é um primeiro tempo muito bom contra o Ceará. Criando oportunidades, dando profundidade, gerando amplitude. Eu só estou falando os termos difíceis. Quer que eu vá no básico? Chamando a responsabilidade quando o Nicão não está num grande dia. O Nicão mesmo. Vem de partidas maravilhosas. Mas tem dia que ele joga isso tudo. E está tudo bem, gente. E está tudo bem. E sabe. Mas a gente sabe o que esperar. Óbvio, existem alguns torcedores mais eludidos. Existem alguns jornalistas menos informados. Mas se você acompanha o canal 3 pontos, você sabe o que esperar. E essa identidade é muito importante. Essa identidade é muito importante. Até pensando em futuro. Os jogadores que vão subir. O Edu. Ele para a zaga. Concorrer mais para o Thiago Heleno. Já que é mais xerifão. O João Patrick já vai mais para o Pedro Henrique. Que é um cara mais rápido. Um cara de uma qualidade de quebra de linha melhor. Apesar do Thiago Heleno ter um passe longo muito bom também. O Edu também. Aí você viu o Raimar sendo um lateral mais construtor. Assim como o Abner. Que é quase um articulador ali pela lateral esquerda. Faz sentido. O Cadu lembra mais o Iago. Que está voltando do Cuiabá. O Pedrinho pode fazer a função do Nicão. Então a gente já vê as peças futuras se encaixando. Porque o estilo de jogo. A ideia de jogo. A estratégia de jogo. Está bem definida. Sabe? A Limpéda e BKSS. Aí eu gosto muito quando vem com esses nomes. BKSS. Irmão. Você quer mesmo voltar para aquele jogo posicional? Aquele jogo de pontas super abertas. Um longe do outro. De um meio campo. Que na sua origem precisa ser mega criativo e atlético. Não ter essas peças. Vocês estão doidos, gente. Vocês estão doidos. O melhor exemplo do jogo posicional foi o Chávez Néstor e Busquets. Aí não deu certo. O jogador brasileiro não tem nem cognitivo para isso. Vai gerar dois, três, quatro bons mances ali. Acabou. Eu não vejo. Eu não vejo. Eu não vejo. Pensa outro nome aqui que a galera vai se despedir. Mas já é o Semi. Mas já é o Semi. Cara, quem não via o jogo do Fortaleza se enganava com o Semi. Que era um técnico ofensivo que deu protagonismo. Porra nenhuma, gente. Porra nenhuma. O Semi não é isso, não. O Semi é técnico retranquilo. O Fortaleza tinha a melhor defesa do campeonato quando o Semi jogava lá. O Fortaleza era o time que mais desarmava na última linha. E, sabe, então, vamos valorizar esse trabalho aí. Quando me perguntam que técnico você queria. Cara, se essa comissão tiver espaço para continuar esse trabalho aí maravilhoso. Porque eles conseguiram dar identidade. Identidade. Isso que me merece muito. Essa classificação para a Libertadores. Porque tem uma campanha de recuperação maravilhosa. Mas se for para o Sul-Americana, está tudo bem também. E, independente do campeonato do nosso calendário na próxima temporada. Um time com identidade. É isso que eu posso afirmar para vocês. E é isso que eu comemoro. Então, se você souber a escala atlética de 2001. Se você souber a escala atlética de 2004. Se você souber a escala atlética de 2005. Se você souber a escala atlética de 2013. Se você souber a escala atlética até de 2016. De 2018. De 2019. Hoje você saiu a escala atlética de 2021. Isso é um mérito do cacete, cara. Eu sou um mérito do cacete. E, óbvio, ele merece crédito por isso. Essa comissão merece todo o crédito por isso. Beleza? Tamo junto a nós, rapaziada.